Não venha só mulher, não venha só mulher Este povo não é bom Este povo não é bom Não tinha nem sabedoria Nem rio, nem quase pouco E porquê todos os dois nasceram Pra ir ao pulmão E porquê todos os dois nasceram E porquê todos os dois nasceram Pra cantar para os imigrantes A cantar daremos chamas Que nos ama de um ao outro Que dormirão na mesma cama Anda filha da puta Quem é fino não se engana Quem é fino não se engana A rio ainda é uma donzela A rio ainda é uma donzela Entramos para o mesmo quarto Mas da pressa E eu fui para o mesmo E brincámos toda a tarde E brincámos toda a tarde Cadê o lindo e a minha amiga Diz eu Tu sai de cima Que já me dói a ver É aquele sozinho no quarto É aquele sozinho no quarto E na portinha a escutar E na portinha a escutar Não ouvi a queixadinha Só ouvi esta a gritar Estavas tu a descansar Estavas tu a descansar Minha garganta se abre Olha o que tu não sabes Olha o que tu não sabes Olha o que eu fiz toda a tarde Olha que aceita dormir Olha que aceita dormir E é desguerrada não finda 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 Não te digo agora tudo Não tenho mais para dizer ainda Mas olha foi uma hora No quarto caminho É desguerrada não finda E é desguerrada não finda No quarto caminho É desguerrada não finda Por não E no quarto caminho Que na vida te recorre Toda a idade que tenho E não mereço o melhor Mereces melhor então Mereces melhor então Porque és uma mulher querida Que nunca eras, que nunca eras És a mulher da minha vida Que a vida ainda é bonita Que a vida ainda é bonita E na cama até me dá banha Posso melhor eu à vontade Porque esta já não me emprenha Sempre nasce tu eras pai Sempre nasce tu eras pai Espera aí amigo Peixoto Espera aí amigo Peixoto Vai chegando a Portugal Olha se ainda fode-te o corpo E o homem é bobo a Porto Estão te a ver a olho nua Estão te a ver a olho nua Já te estás a adiantar Já te estás a adiantar E o arroz ainda está cruz E sei o eu e sabes tu E sei o eu e sabes tu Que ela é frio Que ela é frio do jardim Que ela é frio do jardim Que ela é frio do jardim Olha para tu saberes tudo Desde o princípio ao fim Olha quando tu estás augente Ela só se vira para mim A frio do jardim A frio do jardim A frio do jardim Vou cantar só pequeninha Vou cantar só pequeninha Vou cantar só pequeninha Porque a barra não me esquece Diceste-se aquele povo E na barriga não cresce E na barriga não cresce E na unha por justa causa Porque eu só vou pedir e tirar Nem dá-me ao meu mal pausa O cantou para meu aluguel O cantou para meu aluguel Não és das mulheres mais pertas Como aquela senhora da planta Que dormeu sem cueca O rio de minha amiga O violen da minha amiga Quem é fina percebeu Quem é fina percebeu Do lado já anda por onde andares Não arranjas um coelho Espera aí te digo eu Espera aí te digo eu Eu não vou o meu teu record Tu vem que és papar velhinha Mas já te falta o meu Falava tal pro menor Falava tal pro menor Mas olha que eu sou o carinho Pois olha que eu sou o carinho Há certos segredos que eu tenho Deixar ainda não convido Mas há outros que é lá Chegadinho ao ouvido Pois é Eu não sou o teu preferido Eu não sou o teu preferido Também não tenho ilusões Também não tenho ilusões Eu vou dizer uma coisa Mas não quero confusões Ele diz que tu estás aberta Mas, para o teu querido É que tem essaня era tudo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me conselho ao mundo, que vai dar o meu caminho Se eu estar no Portugal, que me muda até redondinho Eu também na minha casa feira, o meu lugar no meu caminho